Sabem sim, sabem sim, nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial Quero deixar um recado aqui pra Nova Ordem Mundial Porque o sistema, esse mesmo sistema que eu tô falando, eu vou até dizer o nome desse mesmo sistema Eu tô falando de Nova Ordem Mundial O que eles querem é morte de massa, não só no Brasil, no mundo, mas tá repreendido em nome do Senhor Jesus Quero dizer que o plano de Satanás na nação brasileira não vai prevalecer Porque a nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo Olá pessoal, eu sou o Simon Ewa e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Nos últimos dias muitas pessoas vieram até aqui no canal pedir pra eu falar a respeito de Cabo Daciolo Porém, somente nesse último debate realizado na televisão Bandeirantes É que eu consegui observar Cabo Daciolo, ele chamou realmente a minha atenção E tenho certeza que chamou a atenção de muitos brasileiros Os três mais que chamaram a atenção ali nesse debate, fazendo uma análise rápida ali por cima Foi Jair Bolsonaro, o Cabo Daciolo e o Guilherme Boulos Guilherme Boulos, um cara que eu sinto vergonha alheia realmente de ter um presidenciável como aquele ali Um cara que apoia o terrorismo, um cara que invade o terreno particular de outras pessoas Apoia a legalização do aborto, como muitas outras pautas que a gente já comentou aqui no canal Que são financiadas por metacapitalistas, por pessoas que têm interesse de que todos os pensamentos conservadores Sejam desconstruídos da mente das pessoas para a implantação dessa nova ordem mundial Tal nova ordem mundial que a gente bate tanto aqui em cima Que foi comentada em rede aberta por Cabo Daciolo E é nisso que ele me chamou a atenção E eu voltei os olhos para ele Vou fazer um comentário rápido, sucinto aqui no canal Jair Bolsonaro, eu já comentei, já fiz vários vídeos sobre ele aqui Eu particularmente gosto realmente dele Porém, me preocupa o que está por trás de Jair Bolsonaro E é o que está praticamente no topo das pesquisas É provavelmente o cara que vai ser colocado ali Então me preocupa realmente o que está por trás dele Porém, esse não é o foco do vídeo Se você quer, você assista o meu outro vídeo que eu falei a respeito dele Nesse vídeo eu quero falar sobre Cabo Daciolo Um cara que praticamente não era conhecido Ele mesmo disse aí que nas pesquisas não colocam ele Provavelmente um cara com tal pensamento como esse Um cara que denuncia a nova ordem mundial Que é contra a nova ordem mundial Algo que todos, a maioria, pelo menos de todos os outros presidentes Dos outros países no mundo São a favor Um cara que é contra, na minha opinião Jamais chegará até ao poder Jamais conseguirá esse cargo Principalmente porque como vocês já sabem aqui Eu tenho quase certeza, eu tenho praticamente certeza Tive mais certeza ainda quando eu vi que o voto impresso foi negado no STF De que nós não escolhemos nada Isso é tudo uma mera ilusão Um poder fictício, um poder ilusório para a população O cara que tem que ser colocado ali para pilotar aquele trem Já foi escolhido e vai ser colocado Então nós fazemos só um papel de massa de manobra Para fingir que temos poder E não nos revoltarmos contra um governo desses Mas é a minha mera opinião Então, nessa minha opinião, um cara que vai contra isso Ele não pode ser usado para encabeçar um país tão grande Com tantos recursos naturais E tantas outras formas de beneficiar esse grupo, essa elite Esse cara não pode ser colocado ali em cima Porém, o interessante disso tudo É que ele coloca em rede nacional Para que as pessoas escutem esse estalo E comecem a se envolver mais nesse assunto E comecem a pesquisar mais sobre isso Um plano que chama-se Nova Ordem Mundial Na minha opinião, Cabo Daciolo Eu não conhecia ele, como eu já falei Porém, eu pensava que ele era um cara extremamente bitolado Extremamente religioso Denunciava a Nova Ordem Mundial Denunciava a maçonaria Porém, se mostrava um cara que ainda estava preso no sistema religioso Nova Ordem Mundial e sistema religioso estão extremamente interligados Maçonaria e sistema religioso também estão interligados E é aí que eu assisti esse último vídeo aí que me mandaram Sobre ele, onde ele diz que religião e Deus não tem nada a ver Deus e maçonaria também não tem nada a ver E é algo que começa a me fazer pesquisar mais sobre esse cara Dizem ao presidente Michel Temer Presidente Michel Temer Assim manda dizer o Senhor para ti Presta atenção no que está sendo dito aqui agora Abandone a maçonaria Abandone o satanismo E vem correndo para Deus Vem correndo para Jesus Cristo Arrependa-se dos seus pecados E vem correndo para Jesus Cristo Diz assim a palavra do Senhor Não me agrada a morte de ninguém Diz o soberano Senhor Arrependa-se e viva Dizer também para algumas lideranças No mundo espiritual, religioso do nosso país Deus e religião não combina Deus e religião não combina Assim como Deus e maçonaria não combina Deus e satanismo não combinam Arrependam-se e vivam Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo Juntos somos fortes Nenhum passo daremos atrás E Deus está no controle Glória a Deus Obrigado presidente Glória a Deus Então é extremamente interessante a forma que ele coloca as coisas Que ele expõe as coisas Que ele fala as coisas Os pensamentos dele estão extremamente corretos Porém muitas pessoas ainda não enxergam isso Um caso disso é a análise feita pelo Arthur Duval do canal Mamãe Falei Onde ele mostra basicamente a opinião Da maioria da população quando vê isso E por incrível que pareça Para mim os dois melhores no debate E os dois destaques são Cabo Daciolo e Boulos Cabo Daciolo por que? Ele foi lá cumprir um papel O papel dele é o que? É de ser um candidato sério? É de ser um candidato ali que vai apresentar propostas? Não O papel do Cabo Daciolo é só um É chamar atenção E ele fez isso muito bem Ele foi uma caricatura Ele chegou lá e falou que faltava amor para o Brasil Falou um monte de bobagem Falou de... Como é? É, porque é uma teoria de conspiração Da nova ordem mundial Que nós vamos acabar com o Brasil Fazer um país que une toda a América Latina Da onde você tirou isso, cara? Que coisa louca As pessoas olharão para ele E o chamarão de louco Em nenhum momento estou apoiando ele Porque eu não sei o que está por trás dele também Eu não sei se é uma oposição controlada Eu não conheço ele Não sei qual foi o passado de vida dele Em breve estarei pesquisando tudo isso E vou destrinchar tudo aqui no canal Para dizer se é realmente um cara Que vale-se a pena observar Ou até mesmo Se tudo isso for uma grande democracia E eu esteja enganado Um cara que vale-se a pena ir até lá E dar o voto a ele Porém, eu meio que descarto essa hipótese Então, para que fique como conteúdo aqui no canal Informação Eu vou pesquisar Destrinchar sobre tudo isso E colocar aqui Voltando Ao Arthur Duvaldo Mamãe Falei Em nenhum momento estou falando mal dele Pelo contrário Para quem não sabe Ele é um amigo meu já desde a infância Um cara que já me ajudou bastante na vida Em um momento Há uns 5 ou 6 anos atrás Mais ou menos Em que eu precisei Ele foi o único cara Que eu pude pegar o telefone E ligar ali para ele E contar com ele Parou tudo o que estava fazendo Me ajudou E é um cara que eu só tenho a agradecer Um grande amigo meu até hoje A gente se fala aí de vez em quando É claro que a vida se tornou muito mais corrida agora Mas O que eu quero mostrar para vocês É que a opinião dele é a maioria Da opinião da população As pessoas vão olhar Para aquilo E enxergar como loucura E enxergar como Meu O que esse cara está dizendo Porém O que o Cabo Daciolo tem dito Sobre maçonaria E nova ordem mundial Realmente É real É verdade Eu já explanei várias vezes Isso aqui no meu canal E é algo que a gente deve ficar ligado Deve começar a pesquisar cada vez mais Quanto ao sistema religioso Eu não sei qual a intenção dele Talvez ele tenha saído do sistema religioso Porém Por ter ficado muitos anos lá Ele traga aquela carga Por trás dele De dizer que Deus está falando Dizer que é profecia Carregar a Bíblia Praticamente 24 horas Ali embaixo do braço E sempre estar com esses trejeitos Com essas falas De como se fosse um pastor evangélico Um líder religioso Porém Eu não conheço ele mais uma vez Repito isso aqui E em breve Colocarei essas informações aqui no canal Eu quero só deixar claro para vocês Que quando Enéas Carneiro Fez todas essas mesmas denúncias Contra a elite suprema Contra a elite mundial Onde ele mostrou que Ciro Gomes Luiz Inácio Lula da Silva Fernando Henrique Cardoso Estava envolvido com esses caras As pessoas o chamaram de louco também O chamaram de lunático E não deram ouvidos Hoje As pessoas olham E falam Enéas Carneiro O melhor presidente Que nós não tivemos O presidente candidato é apoiado por George Soros O maior dos narcotraficantes Segundo a revista ER O candidato do PT assinou lá fora Um documento a favor da legalização das drogas O terceiro diz Que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional Mas assina Junto com os outros dois candidatos Um documento de submissão do Brasil As grandes potências O senhor quer ver seu filho Comprando cocaína na porta da escola? Não estou dizendo jamais Em hipótese alguma Que Cabo Daciolo Será um presidente Que nós não tivemos Ou o melhor presidente Que nós podemos ter Não Nem conheço o cara Mas O que ele fala Realmente tem fundamento E está indo contra Toda essa elite Esse grupo de banqueiros Esses metacapitalistas A nova ordem mundial Então é bem interessante Que nós podemos ver O que está por trás dele Quais são as intenções dele E o que realmente Ele pode trazer aí Para agregar No nosso conhecimento Estando ele nos bastidores Da política Em breve Postarei mais informações aqui no canal Não só a respeito deles Mas como a respeito De outros políticos Olhando superficialmente Olhando como se realmente Tudo isso fosse uma grande democracia E que nós Devemos fazer o nosso papel Indo lá votando em alguém E como se esse nosso voto Valesse alguma coisa Então Farei análise sobre esses políticos Farei análise em cima dos debates Que vão ser feitos Mas Tenham Simplesmente a minha opinião E não descartem ela De que tudo isso É apenas Uma ficção Nós Não escolhemos nada Aquele que vai pilotar o trem Já foi muito bem escolhido Independente Se seja um de esquerda Ou um que tenha maçonaria Ali por trás O trem já tem O seu trilho traçado E esse trem Vai continuar No caminho Que é determinado Por essa elite Rumo A nova ordem mundial Com certeza Então Pesquise mais Se informe mais Antes de chamar disso tudo Uma grande loucura Para que você E sua família Possam estar preparados Se você não conhece esse canal Então assista meus últimos vídeos Assista vários vídeos Que eu falei a respeito disso E você vai começar A enxergar Que chamar tudo isso De teoria da conspiração É uma grande ignorância E é algo Que você Acaba se tornando Alienado Se não começar A se preocupar Com tais coisas Inscreva-se no meu canal Secundário Pois em breve Estarei postando os vídeos lá Vídeos que eu não posso postar aqui E também Siga-me nas redes sociais Pois eu começarei A fazer mais movimentação Por lá Em breve Agora que eu Voltei a ativa Com esse canal Valeu Um grande abraço a todos